Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Ecurmin 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre o início do processo de corte de juros no Brasil. A gente decidiu separar essa conversa em dois momentos. Eu vou começar descrevendo rapidamente qual é o cenário de inflação no Brasil e no mundo. E depois o Carlos vai mostrar como é que o nosso Banco Central tem reagido a esse cenário. Só para a gente lembrar da história, lá em 2021, a economia mundial sofreu choques inflacionários importantes. Mas esses choques têm sido superados com a redução dos preços de matérias-primas. A gente vê um comportamento muito melhor dos preços agrícolas e de energia. Mas não é só isso. A gente nota também uma normalização das cadeias globais de produção que permite recuo dos preços de bens industriais. O resultado é uma inflexão da inflação global. Nos Estados Unidos, por exemplo, depois da inflação consumidor ter alcançado o pico de 9%, ela já recuou para o patamar de 3%. Da mesma forma, na Europa, a inflação por lá alcançou o patamar de 11%, mas já tem operado na casa de 5%. Aqui no Brasil, o IPCA, no ano passado, teve um pico de 12% e agora, no último dado, mostra uma inflação rodando mais próxima a 3%. Portanto, há bons motivos para a gente acreditar que essa desinflação veio para ficar no Brasil e no mundo. Isso dá tranquilidade para o Banco Central. Mas, por outro lado, há uma preocupação. Essa desinflação acontece em velocidades diferentes. Quando a gente exclui preços agrícolas e energia, a gente nota que a inflação no mundo e no Brasil segue elevada. Aqui no Brasil em particular, a inflação de serviço tem rodado na casa de 6,5%. A média dos vários conceitos do núcleo indicam ali uma inflação próxima a 6%. Portanto, a inflação está em queda, mas em velocidades diferentes. E por que isso acontece? Por vários motivos. O primeiro deles é que a gente nota no mundo uma certa estabilidade nos preços de matérias-primas. Da mesma forma, as taxas de desemprego no mundo todo seguem baixas, o que é positivo para renda e consumo, mas também dificulta a queda da inflação, principalmente no segmento de serviços. E no Brasil tem uma peculiaridade. O governo tem aumentado muito seus gastos, o que é bom para crescimento, mas também, junto com o mercado de trabalho, acaba dificultando o recuo da inflação. O resumo dessa história é que a gente vê claramente um processo de desinflação bastante consolidado, mas em velocidades diferentes. Como é que o nosso Banco Central reage a isso? Quem vai explicar isso para a gente é o Carlos. Esse cenário complexo para a inflação teve um resultado muito claro sobre a última decisão do Banco Central. Lá a gente viu o comitê bem dividido entre qual ritmo adotar nessa primeira reunião, se um corte de 25 pontos ou se um corte de 50 pontos na Selic. Acabou prevalecendo o corte maior, inclusive com o voto do presidente do Banco Central, por um corte de 50 pontos em função dessa melhora da inflação no curto prazo e também com alguns riscos um pouco mais amenizados. Ainda assim, quase que metade do comitê avaliou ali o que seria melhor, uma decisão mais cautelosa, um corte de 25 pontos, justamente também por conta de todas essas incertezas ainda com relação ao cenário inflacionário, os impactos do mercado de trabalho, os impactos do próprio júri levado sobre a atividade econômica, que tem surpreendido positivamente. Então tudo isso causou muita incerteza entre os membros ali sobre qual ritmo adotar logo nessa primeira reunião. Mas olhando para frente, há um consenso de que existe muito espaço para cortar juros. Ainda que a inflação possa recuar um pouco mais rápido ou um pouco mais lentamente, os juros estão bem altos, estão bem acima do normal. E por isso existe um espaço grande para que esses cortes aconteçam. A velocidade que a inflação vai cair vai acabar determinando onde que a Selic vai parar. Se vai parar em um patamar mais alto, mais próximo de dois dígitos, se não pode cair a um dígito e ir além disso, ir para níveis mais baixos ali de 8%, 7%. Então o cenário inflacionário é que vai ditar qual vai ser o comportamento do Banco Central ao longo de várias reuniões. A gente está com a Selic muito alta ainda, e então até a gente chegar em um dígito nesse ritmo de 50 pontos, é bastante tempo. E todo esse tempo serve para o Banco Central poder avaliar justamente quais são os impactos tanto das ações que ele tem tomado, mas como a evolução do cenário macroeconômico. Então tem muito tempo para o Banco Central fazer essa avaliação, o que permite o quê? Que desde já eles sinalizem com alguma segurança que a manutenção desse ritmo de 50 pontos por várias reuniões seja suficiente para trazer a inflação para a meta sem correr também riscos excessivos, dado que a qualquer momento, se o cenário para a inflação piorar significativamente, eles podem simplesmente parar de cortar e ainda assim a taxa continuar num patamar alto, num patamar que acaba sendo restritivo para o funcionamento da economia e, portanto, benéfico para o cenário de inflação. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho